A pergunta que não quer calar Quem inventou a maionese? Hã? Reza a lenda que foi o imprevisto que deu origem à maionese, um dos molhos mais famosos do mundo. Em 1656, enquanto o Duque de Richelieu guerreava contra os ingleses na região espanhola do Porto Marrom, atual Ilha de Minorca, seu chefe estava criando um banquete e no preparo incluía uma receita de um molho à base de creme de leite e ovos. No entanto, faltou o leite e para substituí-lo, o chefe usou óleo, criando assim a marronese, batizada em homenagem à vitória do Duque em marrom. Porém, há quem diga que essa história é valela. Segundo Tom Nila, autor de Food Fights and Culture Wars, The Secret History of Taste, a salsa marronesa surgiu bem antes do Mediterrâneo, com a tradicional combinação de alho e azeite de oliva, conhecida também por aglioli, aglioli ou aioli. O aioli existe pelo menos desde a antiga Roma, quando o Plínio escreveu sobre o prato, ainda no primeiro século d.C. Escreve sem deixar de lembrar que o preparo da receita sempre foi um problema, devido à dificuldade de emulsionar o óleo, o alho e o sal. De acordo com Shirley ou Coriher, bioquímica que virou cientista de cozinha popular, a tarefa virou um segredo catalão por séculos, provavelmente por ser vinculado à magia negra, até que alguém na Renascença adicionou um ovo e um ácido à receita. A gema do ovo age como um emulsificante que une o óleo e a água do vinagre, ou do suco do limão. Explica a autora de Cook Whites, The Sacred of Cooking Review. Com isso, tudo mudou para sempre. Vai ressaltar que em 1905, que o imigrante alemão Richard Helmer levou a receita para Nova York e passou a servi-la em sua delicatesse. E foi um sucesso. Quer saber mais? Fique ligado na série. Qual a diferença? Vai, Mr. Cats! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.